Paz seja convosco. Hoje leremos Marcos capítulo 13, verso 4. O texto diz assim, Diz-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá de todas elas, quando estiverem para se cumprir. Por três anos e meio, Jesus conviveu com os discípulos e ensinou sobre vários temas. Mas um dos temas predominantes em seu ensino era a chegada do reino de Deus. No capítulo 13 do Evangelho de Marcos, Jesus falou sobre a destruição do templo e a chegada de seu reino. Então os discípulos perguntaram a Jesus, Diga-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. Observe que eles lhe fazem duas perguntas. Quando serão estas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. Jesus então começa respondendo a partir da segunda pergunta. E ele vai descrever os sinais dos últimos dias. Mais tarde, quando os discípulos pensaram que iriam receber a resposta da primeira pergunta, quando serão estas coisas? Jesus respondeu, Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando virá o dono da casa. Se à tarde, à meia-noite, se ao cantar do galo, ou se ao amanhecer. Se ele vier de repente, que não encontre ninguém dormindo. O importante para Jesus, não era quando estas coisas iriam acontecer, mas como deveriam viver, até que elas acontecessem. Ah, queridos amigos, Jesus diz o mesmo para nós hoje. Vigiem, pois Jesus pode voltar a qualquer momento. E se ele viesse hoje, você estaria pronto para recebê-lo? A nota tônica das Escrituras é, O mundo está chegando ao fim, e Jesus está voltando. Aproveite o dia de hoje, para colocar a tua vida em harmonia com a vontade de Deus, e estar pronto a qualquer momento, para recebê-lo em glória e majestade. Vamos orar? Pai Santo, nos dá hoje o preparo que nós tanto precisamos, para te receber, em glória e majestade. Muda em nossa vida tudo o que precisa ser mudado, e nos prepare a cada instante para o teu reino. Oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.